Fala, Conectados! Se você é um cara meio ocupado e não se interessa muito por jogos, talvez você esteja se perguntando o que é esse tal desse Google Stadia que o pessoal está tanto falando agora. Esse é um vídeo rápido para explicar justamente para você o que você precisa saber sobre essa nova plataforma da Google e por que você tem que saber alguma coisa sobre ela, mesmo não se interessando tanto assim sobre games. Vamos lá! Vamos começar pelo o que é o Google Stadia. É uma plataforma que já foi anunciada, mas ainda não foi lançada e vai funcionar mais ou menos que nem a Netflix, mas para jogos. Você paga uma mensalidade, tem acesso a uma biblioteca de jogos e você pode jogar diretamente de quase qualquer dispositivo pela internet via streaming. O que acontece no formato tradicional de videogames e computadores para jogos, smartphones, o que for? Você roda o jogo no seu aparelho, o seu aparelho tem que ter condições de rodar aquele jogo com a força que ele exige. No caso do Google Stadia, não. O que você vai estar é apenas vendo a imagem do jogo. Ele vai estar sendo rodado, ele vai estar sendo renderizado, quem precisa ter a potência para fazer o jogo funcionar são os servidores da Google, é ela que vai cuidar disso. O que você vai precisar para poder jogar no seu dispositivo é uma tela e uma ótima conexão, porque daí vai ter uma quantidade bem grande de dados sendo enviada para o seu aparelho e sendo recebida também. Afinal de contas você está jogando, então as informações dos seus comandos ali estão sendo enviadas para os servidores da Google. Então tudo isso tem que acontecer bem rápido, sem perder dados, tem que ter uma conexão bem boa, bem estável e é por isso que o Google Stadia foi anunciado em 14 países e nenhum deles é o Brasil. A gente ainda não tem infraestrutura para aguentar um serviço desses e a Google sabe bem disso. Explicamos o que é, agora vamos falar o que ele oferece. No momento, nesse último evento da Google que ela fez, que chamou Stadia Connect, foi explicado mais ou menos como vai funcionar isso. Você vai conseguir usar o Stadia em qualquer TV usando um Chromecast, que já é o dispositivo da Google para meio que transformar qualquer TV em uma Smart TV, ele vai ser compatível com o Stadia, você consegue instalar no próprio Chromecast e jogar usando quase qualquer televisão com uma entrada HDMI. Você vai usar o Chromecast para sincronizar com um controle, claro, para poder jogar você precisa de um controle. Tem o próprio controle do Google Stadia, que vai ser vendido separadamente, quem quiser compra, quem não quiser não compra, você pode usar qualquer controle com Bluetooth que possa ser sincronizado com o Chromecast, inclusive teclado e mouse, ou seja, aí já dá uma grande variedade de opções para você jogar seus jogos na TV. Só que também é compatível com smartphones, a Google vai começar com o Pixel, claro, que é o smartphone dela mesmo, só que a empresa já prometeu que pretende levar o Stadia para outros celulares o mais breve possível. Ele vai ser compatível também com qualquer computador com Chrome, notebook, Mac, o que for, ou Chromebook, claro, é só você abrir o Chrome, abrir o Stadia no Chrome, sincronizar seu controle no notebook, daí você pode ligar até com o cabo USB, o que for, ou usar o próprio teclado e mouse do seu computador ou notebook, e jogar no Chrome ali, rapidinho, facinho. A plataforma para acessar é de graça, você consegue acessar o Stadia num plano totalmente gratuito, e vê ali a biblioteca de jogos e pode comprar um jogo separadamente, e você vai ter acesso àquele jogo que você comprou em qualquer um desses dispositivos que eu estava falando, o que é bastante interessante. Você pode só comprar um que te interessa, que você vai querer jogar em qualquer lugar que for, e nunca mais olhar para os outros. Ou, para quem joga mais, para quem está mais interessado, dá para pagar a assinatura Stadia Pro, que foi anunciada por 9,99 dólares, 10 dólares. Você paga essa mensalidade, e aí que o modelo fica bem parecido com a Netflix, que foi aquela comparação que eu comecei fazendo, que aí você paga a mensalidade e tem acesso a uma biblioteca de jogos, e pode jogar qual jogo você quiser ali. Mais ou menos. No evento, a Google explicou isso meio por cima, ficou um pouco assim, a gente não tem certeza ainda se todos os jogos da biblioteca vão ser disponíveis nessa assinatura, ou se ainda vão ter alguns isolados que o cara realmente só joga pagando. Mas, o que a gente sabe é que sim, vai ter uma biblioteca de jogos, que você consegue acessar com essa assinatura, e um deles é Destiny 2. O Destiny 2 está sendo meio que um carro-chefe forte para o anúncio do Stadia. Ele vai ter um pacote com todas as atualizações, todos os DLCs, todas as expansões do jogo, inclusive uma que foi anunciada nessa semana, tudo isso vai estar disponível no Stadia, e quem paga a assinatura do Pro, vai poder jogar. Aliás, falando nos jogos, que jogos que tem além do Destiny 2? Eu vou pegar aqui a listinha para dar uma colada, esses são os jogos que foram anunciados no lançamento do Stadia, mas é claro, a Google prometeu que vai sempre tentar trazer mais, aumentar a biblioteca dele. Além do Destiny 2 que eu comentei, tem Doom Eternal, que nem foi lançado ainda, a continuação do Doom vai sair lá. O Wolfenstein, One Blood, é outro jogo que já foi anunciado e nem saiu ainda, vai estar lá. The Crew 2, que é um jogo de corridas da Ubisoft, vai estar lá. Ghost Recon, Breakpoint, a continuação do Ghost Recon, também não foi lançada ainda, vai chegar no Stadia. Mortal Kombat 11, um grande sucesso da atualidade de Mortal Kombat, vai estar lá também. Final Fantasy XV, o mais novo Final Fantasy, um grande sucesso da Square Enix, vai estar disponível no Stadia. Esses são alguns dos games, a lista é maior, e como eu comentei, a Google pretende trazer cada vez mais. Quando chega, e por que eu tenho que saber disso mesmo não me interessando por games? Vai chegar em algum momento de novembro, a Google não deu a data certinha, mas em algum momento de novembro vai chegar nesses 14 países que eu comentei, que já tem a lista completa, e em 2020 a Google pretende levar para mais países. E por que eu estou falando isso mesmo para quem não se liga muito em jogos e tudo mais? Porque mais pessoas à sua volta vão começar a se ligar em jogos. Com a popularização dos celulares dos smartphones e tendo um dispositivo desse no bolso de cada pessoa, meio que deu um boom dos games e toda pessoa virou gamer nesses joguinhos. É difícil você conhecer uma pessoa que não curte pelo menos um fente crush ali. E por que isso aconteceu? Porque o dispositivo está ali na mão. E o Google Stadia, a Google, o plano dela é trazer exatamente isso com jogos maiores, triplo A, aqueles jogos da cultura gamer mesmo, do cara que se insere e se dedica a esses jogos. A Google quer espalhar isso para um número maior de pessoas, e o Stadia é o caminho que a empresa escolheu para fazer isso. Cada vez mais pessoas vão ter acesso a esses jogos porque já vai estar ali na TV, já vai estar ali super fácil, ali no seu computador. É só abrir o Chrome e sair jogando. Então isso vai entrar na realidade das pessoas, assim como os celulares entraram. Então é importante saber o que está rolando, mesmo que você não se interesse muito, só para não ficar boiando nas conversas, não é mesmo? Para conferir mais novidades sobre o Google Stadia, vocês podem sempre acessar o mundoconectado.com.br, a gente fez um artigo lá, explicando coisas que são importantes para saber o Stadia, se você quiser se aprofundar um pouco mais. E, claro, ficar ligado das novidades, conforme elas vão saindo, a gente vai noticiando dos jogos que vão entrando no Stadia e quando que ele pretende vir para o Brasil, se é que vem um dia. Valeu por acompanhar mais esse vídeo rápido, um grande abraço, até o nosso próximo conteúdo. E lembrando, é só assinar o canal ali, definir um lembrete, vocês ficam ligados nessas novidades, nem que sejam esses drops rapidinhos, só para não ficar boiando nas conversas de tecnologia do momento. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?